Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, finalmente, né? Sumi um pouquinho, mas já voltei. Gente, seguinte, body splash pro calor. Eu sei que tem muita gente sofrendo, a maioria das regiões do Brasil tá sofrendo muito com calorão. Era um tema que eu ia deixar pra gravar mais próximo do verão, mas... Há pedidos aí, né? Vamos trazer coisas fresquinhas pra vocês. Em breve vou trazer perfumes frescos e cítricos que o meu homem pediram também. Mas hoje vai ser a vez dos body splashes, que eu sei que é a opção de muita gente pra eles serem mais leves e mais baratinhos, né, gente? Então, a gente gosta de coisa barata. Eu gosto muito de body splash, é uma coisa que eu tenho trazido com mais frequência pra minha coleção. Então, as últimas coisas que chegaram que a maioria foram body splashes, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje eu trouxe quase 20 opções. Se não tem 20, tá quase, tá, gente? A gente aqui de body splashes fresquinhos e pra todos os bolsos. Vou começar por um de farmácia. De farmácia tem ele, a gente acha que foi ele também, tá? Super baratinho, gente, que é o Pure Secret da Fitodermi. Cheirinho de melão adocicado maravilhoso. Maravilhoso, gente. Gente, maravilhoso. Hoje eu vou mostrar o outro que eu trouxe também da Fitodermi pra vocês, que é o Sexy Girl. Esse aqui tem um cheirinho floral adocicado. É um dos docinhos, assim, fresquinhos, deliciosos. Acho que é um body splash muito fácil de agradar. Lógico que não agrada todo mundo. Nada agrada todo mundo, né, gente? Então, maravilhoso. A fixação deles é muito boa. Tem vídeo sobre os body splashes dessa linha da Fitodermi. Tô querendo conhecer a linha Cristais, né? Mas, enfim, é o Cristal, não me lembro. Gente, mas, assim, a fixação, a projeção desses body splashes, assim, pro preço que eles custam no máximo 20 reais, eu encontrei eles por 20 reais nas farmácias aqui na minha região, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, onde tudo aqui é caro. O imposto do Rio Grande do Sul é o mais alto do Brasil, pra quem não sabe, gente. Então, tudo aqui é mais caro. Para a nossa tristeza. Mas, enfim, gente, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Um da Avô, que eu acho, assim, perfeito. Perfeito das Aquavibes. Pra esse calorão. Ele não tem uma fixação tão grande, tá? Tu tem que ficar aí aplicando, mas pra te ficar em casa, pra te dormir, ficar mais confortável, mais fresco. Pra te borrifar até na tua cama, se tu gosta de cheirinhos frescos. Se tu acha que isso te acalma, tu vai gostar. É o Pitanga, gente. Cheirinho muito, muito fresco. Muito fresco. Delícia de cheiro, gente. Delícia mesmo. A fixação fica entre umas duas horas, mais ou menos, se eu não me engano. Faz tempinho que eu não uso ele. Não, mentira, eu usei ele outro dia. Gente, às vezes o cérebro aqui da pessoa... Minha memória é péssima, gente. Vocês não têm noção. Gente, outro que vai muito nessa vibe do Pitanga. Muito similar, mas não é igual. Já fiz o teste, já falei pra vocês até nos dados da semana. Gente, maravilhoso também da Natura. Essa delícia, né? Novidade aí. É um lançamento recente. Que é o manga rosa e água de coco, gente. Perfeição. Não tem cheiro de manga, nem de água de coco. Tem um cheiro cítrico delicioso. Com uma pequena suculência, assim, extremamente fresco, gente. Muito cara de praia, de calorão. Aqueles dias insuportáveis, gente. Gente, eu, assim, eu não suporto calor. Detalhe é que o calor daqui, né? Não tem nem comparação com o calor da maioria das regiões. Fez um calor aí, esses últimos dias, até. Deu uma esquentada, mas é um calor, assim, de 26, 27 graus, abafado. E pra nós já é insuportável, gente. Então eu fico imaginando quem tá aí nessas regiões de 40 e poucos graus. Gente, eu acho que eu... Que eu me enfio num tanque com gelo. Sério. Porque eu não suporto calor. Mas maravilhoso. Inclusive, Natura, aí, pra quem quiser comprar, né? Body Spaces da Natura, perfumes maravilhosos. Temos parceria com a Ana Paula, que é a nossa amiga e nossa consultora aqui do canal. Onde lá no espaço dela tu consegue aproveitar todas as promoções da Natura e ainda ter mais 10% de desconto na tua compra. Tu ajuda a Ana, ajuda o canal e ainda ganha desconto. Tu quer mais o quê, né? Ainda faz uma boação a pessoa, né, gente? Mas tá sempre aqui embaixo o link no box de informações pra vocês do espaço da Natura. E também tem cupom de desconto no espaço da Avon, tá, gente? Então, tu tem nos dois espaços cupons de desconto e os links estão aqui embaixo no box de informações. E todas as informações do vídeo também, sempre deixo no box de informações, tá? Continuando, né? Estou falando muito rápido, estou fegante. Calma, Juliana, calma. É afobação, gente. Fazia muitos dias que eu não gravava. Estava afobada, já estava aflita, já. Mas, continuando. Outro de farmácia, muito baratinho. Não sei se vocês vão encontrar aqui na minha região, eu não encontro. Eu comprei o meu no Mercado Livre, na época. Eles já até mudaram de embalagem. É da Hello Kitty. Gente, este é o Pop, gente. Delicinho, custa em torno de 15, 16 reais. Gente, ele vai muito na vibe do Flor de Cerejeira, da Aqua Vibe. Porém, sim, aquele lado um pouco verde que o Flor de Cerejeira tem. Delícia, super fresco. Maravilhoso. Ele tem uma fixação mais ou menos, assim, sabe, gente? Não chega a ser duas horas, mas pelo preço está ótimo. Falando em fixação, o manga rosa, água de coco, ele fixa uma boa pegada na minha pele. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, falando tudo, tudo que eu sinto dele. Gente, outro que, assim, maravilhoso, floral adocicado, perfeito de farmácia. Farmácia Panvel, né? Vocês sabem que tem algumas regiões. Mas, quem não tem Panvel aí, Panvel também vende online. Está sempre no box de informações do site da Panvel também. Este é um novo jardim, gente. Maravilhoso. Quem gosta do Grace La Rose Sublime, da Rinode, vai gostar dele, tá? Porém, ele é um pouco menos doce, tá? Do que o Grace. Mas o lado floral é muito, muito parecido, gente. Muito gostoso, muito gostoso, fresquinho. Tem uma ótima fixação na minha pele, em torno de 4 a 5 horas. Um body splash custa aí na faixa de 20 a 25 reais, tá? Já vi ele na promoção por 18 esses tempos. Então, outro maravilhoso. Falando em body splash, né? Vamos falar um pouquinho de boticário também, por que não, né? Vou falar de um body spray, na verdade, né? Um spray corporal. Este meu é do Florata Rose, ainda na embalagem antiga. Ele veio com o kit junto com o perfume e o hidratante. Mas, assim, se tu usar com o hidratante, gente, tu fica o dia inteiro com ele. O dia inteiro. Gosto muito, mesmo cheirinho do perfume, porém um pouco mais suave, mais delicado. Mas ele fixa muito bem, assim, pra ser um spray corporal, né? Porque ele não chega nem a ser um body splash. Ele é mais suave do que isso. Mas maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Vale a pena. Outro de farmácia. Muriel, gente. Muriel Flor de Laranjeira. É Flor de Laranjeira? É Flor de Laranjeira. Estes aqui vocês encontram principalmente na Americanas, né, gente? Super baratinho. Eles não têm borrifador. Mas pelo preço também, tu vai querer o quê, né, gente? O borrifador tá mais caro do que o body splash. Mas eu coloco nos decantes, como eu sempre faço com as Aquavibes também. São 200ml? 250. Não é 200, é 250. E as Aquavibes são 300, né? Então, é muito produto, gente. Muito produto. Super fresquinho, cheirinho de suquinho de laranja. Delicioso. Outro. Esse aqui tu encontra. Renner, que achou eu. Internet. O meu comprei no site da farmácia... Não me lembro. Da PagMenos, gente. Farmácia PagMenos. Comprei na promoção, que é o Paraíso da Juliana Paz. Frutado, delicioso, com toque cítrico também. Tem uma pegada que me lembra o Manga Rosa e Água de Coco, mas juntando os dois pra comparar são bem diferentes, tá? Mas maravilhoso, tá, gente? Fixação dele na minha pele foi muito boa. Já tem vídeo sobre ele e sobre o sonho, que eu já falei dos dois aqui no canal. Só não falei do Encanto, que eu não conheci. Felizmente, né? Me arrependi depois de não ter comprado ele, mas... Enfim, o Paraíso foi o que mais fixou na minha pele. E eu gosto demais, tá? Um da Eudora, gente. Da linha Instance. Perfeito pro calor é o chá verde e romã, né? Eu não tenho frasco ainda. Eu tenho um decante, que é a Simone do canal Cizinha Cheirosa. Me mandou um beijo pra ti, minha linda, minha amiga linda, maravilhosa. Ex-loira agora. Minha amiga linda morena, que eu amo, me mandou esse decante maravilhoso. Eu não compraria ele pelo nome, por ele ter chá verde, mas eu fiquei apaixonada quando eu senti isso. Ele tem um toquezinho verde, mas ele tem um toque docecado e fresco. Tão gostoso, gente. Vocês precisam sentir pra poder entender. Não tem como explicar. Não tem, gente. Ai, que droga, gente. Tá acontecendo alguma coisa que tá querendo travar o meu vídeo. Tão eu tentando me ligar. Isso é muito chato. Não gosto que me liguem quando eu tô... A louca, né, gente? Gente, tá recheado aqui de body splash. Outro recém-chegado que eu... Inclusive, estou usando hoje, porque eu tô apaixonada nesse cheiro. Gente, é um cheiro frutado, suculento, mas fresco e suave. Mas que... Ai, sim, sem explicação, gente. Açaí. Gente, que delícia esse body splash. Gente, ele é muito gostoso. Eu não sei explicar pra vocês o cheiro dele. Eu vou confessar que eu nunca comi açaí na vida, tá? Não faço nem ideia qual é o cheiro. Mas... Gente, que delícia. Ele é adocicado, principalmente na açaí, depois ele perde um pouco esse lado doce. E ele é muito delicioso. Ele fica um pouco mais suave, mas ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Queria muito ter trazido ele pra minha coleção antes, mas, né? Não deu, mas agora está aí, né? Pra mim aproveitar da vida. Outro, da Panvel, também, gente. Que, assim, esse aqui é um floral levemente verde. É um perfumão extremamente, extremamente forte, tá? É o Nas Nuvens. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Forte, 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 forte. Dá pra te usar como perfume tranquilamente, tá? Mas, assim, ele tem um cheiro. Ele é um floral mais seco, tá? Ele não tem nada doce. É pra quem não gosta de nada doce mesmo. Maravilhoso. Falando em Nas Nuvens, né? Nuvem de O Boticário. Até uma vez, quando eu mostrei Nas Nuvens, logo no começo do canal, me perguntaram se ele era parecido, gente. Não tem nada a ver, tá? Um não tem nada a ver com outros. Nas Nuvens não tem nada a ver com a Nuvem de O Boticário. Que também é recém-chegado. Na minha coleção, confesso que eu só dei uma testada nele, mas não usei. Muito parecido. Fiz esse teste um pouco antes de eu tomar banho, né? Às vezes eu, ah, fico aí enrolando pra tomar banho, tem alguma coisa pra fazer antes de tomar banho. Eu faço esses testes quando vejo que eu já não tô com perfume na pele. Eu passei o Essencial Exclusivo Floral de um lado e o Nuvem do outro. São muito similares. Porém, o Nuvem ficou um pouco mais forte em questão de projeção, tá, gente? Depois eu fui tomar banho, eu fiquei mais ou menos uma hora. Sentindo as fragrâncias. Não são exatamente iguais, mas são muito, muito, muito similares, tá? Muito mesmo. Passaria por um contratipo facilmente. Só que o Nuvem, né? É um body splash. Mas confesso que a projeção... Não testei, como eu disse, eu não usei ele ainda, tá, gente? Mas, assim, maravilhoso. Se tu gosta do Essencial Exclusivo Floral da Natura, tu vai gostar do Nuvem. Pelo menos na minha pele. Outro aqua vibe, né? Até que eu comecei a ler sobre ele, mas não mostrei. É o Flor de Cerejeira, né, gente? Maravilhoso. Tem um toquezinho verde, floral, me lembra balinha também. E adocicadinho, mas fresco. Extremamente fresco, gente. Nossa. Perfeito pro verão, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Pra dormir. Depois do banho, aquele dia, assim, que tu passou o dia, assim, grudando de tanto calor... É o ranço que eu tenho do calor, gente. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vale muito a pena, tá, gente? Falando em Natura, gente. Que eu não falei em Natura, né, mas... Vou falar agora o que... Esse é perfeito pra qualquer estação. Porque o conforto que ele traz é o algodão, gente. Esse aqui... Virou vício, né? Mal chegou e já virou vício. Faz pouco tempo que ele tá por aqui. E é maravilhoso. Ele tem lavanda, ele tem flores. Eu não gosto de lavanda, pra quem não sabe. Mas... Gosto muito de algumas coisas que tem lavanda. O instante de lavanda é maravilhoso também. Ele tem o que é adocicadinho. Não tanto quanto o instante. Mas eles são, sim. Eles têm uma semelhança. Não são iguais, mas têm uma certa semelhança. Sinto isso. E pra quem gosta do hidratante da Johnson's de lavanda e camomila, pode se jogar sem medo. Porque o cheiro é muito parecido, tá? Amo os dois juntos, inclusive. Gente, esse body splash é vida. Vida. Vida, vida, vida mesmo. De oboticário também, né? Não podia deixar de fora o de verbena, né, gente? Aquele cheiro fresco de verbena com chá. Porque ele me lembra, assim, chá de cidreira, tá, gente? Tem muito cheiro de chá de cidreira com um cidricozinho de limão. Eu não sei porquê, mas tudo que tem verbena eu sinto cheiro de limão, tá? Não faço ideia do porquê disso. Tudo, sabonete de verbena, o hidratante de verbena. Gente, tudo me lembra cheiro de limão, tá? Tudo. Eu nunca senti o cheiro da verbena em si, mas eu acredito que deve ser um cheiro muito parecido com limão, porque não é possível que tudo que tem a verbena tenha um cheiro cítrico. Mas esse é um cheiro cítrico com uma pegadinha que lembra chá de cidreira. Outro da Panvel. Tô devendo um vídeo sobre os body spots da Panvel, todos eles, mas eu quero comprar os dois que me faltam pra trazer pra vocês, tá, gente? Trazer bem completinho. Vou trazer. Tenho vários aí e eu gosto muito. E esse é o Nabrisa, gente. É Nabrisa? É Nabrisa. Ele tem glitters. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não reparem, minha unha, gente, tá tenebrosa e eu não fiz. Não ia fazer a unha pra ir trabalhar no meio do cimento. Embora eu use luvas, né? Porque senão eu não estaria mais com as unhas grudadas na carne, né? Porque sim, são minhas. Gente, ele tem glitters. Este aqui, gente, é um cheiro aquático, tá? Floral aquático. Que lembra muito, inclusive, em alguns momentos, o Aqua de Joia. Pra quem gosta aí do Aqua de Joia, pode se jogar. Todos os da Pomvel têm uma ótima fixação na minha pele, tá, gente? Sou apaixonada. E por último, mas não menos importante, da Natura também. Um cheirinho bem fresco, mas assabonetado pra quem gosta. Mas esse tem que dosar a quantidade, porque o bichinho é bombinha. É o Flor de Lis, né? Como dizia aí, Flor de Lis é de matar. O Body Splash, não sei, mas a Flor de Lis, né? Enfim, né, gente? Bobagens à parte. É um cheiro que eu gostei muito, mas a primeira vez que eu usei, eu passei demais, gente. Quase morri. Porque ele é muito assabonetado, tá? Então, é poucas borrifadas, porque ele fixa demais, projeta demais, maravilhoso. E são todos esses os Body Splashs que eu trouxe pra vocês, pra se esbaldar aí nesse calorão. Lógico, que eu trouxe os que eu tenho, né, gente? Eu gostaria de ter mais. Talvez sim, não sei. Porque aí a gente começa a ficar com dúvida na hora de usar, gente. Sério, às vezes assim, eu paro ali e fico meia hora pensando. Então, esses dias me perguntaram de como é que tu faz pra escolher o teu perfume, o teu splash. Gente, às vezes é difícil, viu? O hidratante é fácil. Porque eu escolho o hidratante a partir do que eu escolher pra usar. Mas assim, gente. Na hora de escolher o Body Splash perfume, gente. Jesus amado. Às vezes eu fico, né? Mas eu queria usar esse. Mas eu também quero. Mas eu também tô com saudade da... Gente, não é fácil. Essa é a parte ruim de ter tantos perfumes e tu não conseguir fazer um rodízio mais frequente de todos eles. Mas a gente tenta usar todos. A gente dá oportunidade pra todos. E assim vai indo, né, gente? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem as brincadeiras aí no vídeo. E tava morrendo de saudade, gente. Perdoem o sumicinho também. É que às vezes, né, a gente chega muito cansada. Se é pra gravar sem vontade, é melhor nem gravar. Pra não sair mais pior do que já sairia, né? Mesmo com vontade de deixar sair uma pocheca, imagina com sem vontade. Então, espero que vocês não se importem, que vocês me entendam, que tá meio corrido. Mas é isso, amores. Um beijão pra vocês. Não esqueçam de deixar um joinha no vídeo se vocês gostaram. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.